Oi pessoal, tudo bem? Como eu já comentei antes, fazer vídeos contando histórias antigas e editando tudo, não é um processo muito fácil. Mas eu vim aqui hoje para agradecer as pessoas que se tornaram membros e tem ajudado o nosso canal. Seu apoio é muito importante para nós. Pudemos perceber que o canal vem crescendo e mais pessoas tem participado com comentários e curtindo os vídeos. Esperamos que o canal tenha contribuído com o conhecimento de vocês, assim como tem contribuído com o meu. Pois cada história que eu reconto, aprendo também muito mais. Então, novamente, muito obrigado. E se você não puder ser membro, tudo bem. O joinha também ajuda muito os vídeos, pois mais pessoas vão acabar conhecendo os vídeos aqui no YouTube. Aqui tem muitas explicações sobre os Vedas e também vídeos de lugares famosos da Índia. Até mais, um abraço, hein?